Num vidrinho, você coloca um punhozinho desse, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta-do-reino, um pouquinho de orégano e agora suco de meio de limão, tá bom? Vou misturar com azeite aqui, lembrando que a quantidade de ingredientes está na descrição do vídeo, a gente vai pegar, por isso o recipiente, está tudo aqui dentro, eu vou aditar, vocês virem como ficou, olha que maravilha! E esse é o nosso molho simples para salar.